Música Gostaria de parabenizar a todos os colaboradores da ANEL, a sua diretoria, pelos 25 anos E dizer que eu tenho a honra de ter participado dessa casa, contribuindo também para o desenvolvimento do setor brasileiro E dizer que a ANEL é uma organização vocacionada para vencer desafios O seu primeiro desafio foi a constituição da primeira diretoria, a constituição através de recrutamento dos colaboradores Um excelente nível de qualidade, de competência, de conhecimento, de dedicação Passou por desafio da sua iniciação, da sua estruturação Depois nós tivemos um outro desafio que eu reputo muito importante Que foi a mudança do modelo do setor elétrico E a ANEL também se mostrou presente Conseguiu superar todas as dificuldades daquele momento que era a implantação do novo modelo Um desafio também recente foi quando nós tivemos o racionamento da energia Portanto, a ANEL conseguiu atender as expectativas e do ponto de vista regulatório contribuiu muito por isso O desafio mais recente da pandemia e o papel da ANEL foi importante E foi importante por alguns atributos que eu reputo fundamental O primeiro atributo é o atributo da estabilidade regulatória Esse é um ponto importante porque é através desses atributos Que o empreendedor, tanto a nível nacional como a nível internacional Se encontra motivado para investir sabendo Primeiro, tem estabilidade regulatória Segundo, nós temos contratos de longo prazo Terceiro, nós temos garantias de recebidos E na pandemia isso ficou muito claro Quer dizer, com toda a situação que nós passamos Com a redução do consumo A redução da carga Com a inadimplência O índice de perdas aumentou consideravelmente A ANEL, através das medidas regulatórias Junto com o Ministério de Minas e Energia Encontrou uma alternativa de solução Onde os consumidores também tivessem o menor impacto E ao mesmo tempo o suprimento, a geração, a transmissão e a distribuição Fosse mantido em condições de que Mesmo a padeira com toda a dificuldade Mas o consumidor não percebeu todo o esforço que foi feito Por outro lado, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui E procuram, de forma equilibrada, atender aos três pilares Primeiro, as políticas públicas que são definidas pelo poder concedente Segundo, há uma remuneração adequada para os investidores E terceiro, a tarifa com modicidade da tarifária Mais adequada e compatível com o serviço que está sendo executado Gostaria de registrar alguns assuntos que reputam de grande importância Pela gestão da diretoria do qual nós tivemos a honra e a satisfação de participar Que foi a introdução da gestão de empreendimentos Isso foi fundamental, a gestão de empreendimentos Porque naquela oportunidade, naqueles grandes empreendimentos Nós pudemos fazer a sua avaliação Desde a assinatura do contrato até a sua energização O aspecto também fundamental foi a implantação de gestão por resultados Junto com as distribuidoras Onde nós identificamos aquelas distribuidoras que apresentavam um menor desempenho Consequentemente, a partir daí, foi definido um processo de recuperação dos indicadores Então, reputo como fundamental E um outro item que eu acho que foi importante para a diretoria e para a agência Foi a implantação, ou pelo menos a continuidade do planejamento estratégico Então, eu quero destacar esses três itens que considero importante Que foi implementado na gestão da diretoria do qual eu tive a oportunidade de participar Portanto, eu quero nesse momento, mais uma vez, reiterar a minha satisfação O compromisso dessa organização com o consumidor elétrico, do setor elétrico O compromisso dessa organização com os investidores Criando políticas de regulação adequadas e compatíveis com a necessidade De atender um dos maiores desafios Que é assegurar adequadamente a expansão do setor elétrico brasileiro Portanto, a todos que fazem a ANEL O meu grande, digamos assim, reconhecimento E desejar parabéns por esses 25 anos